Noite de estrelas do Cacilda da Grim, vamos receber Aracid Almeida! Rapaz, você quer ser louco? Tô comediante. Se tiver vaga pra comediante, eu tô aceitando. Sejam todos muito bem-vindos ao programa do Chacrinha. Terezinha! Quer casar comigo? Quem é que tá me pedindo casamento? Chacrinha ou Abelardo? Música maestro! Você não tem vergonha de copiar o meu programa de rádio? Eu tenho uma proposta pra te fazer. Você não devia ter gasto dinheiro com isso. Como você assistiu o programa do seu marido? Tô com uma dor de barriga arretada. Bota três cuecas. Tive uma ideia melhor. Avelardo Barbosa! Avelardo Barbosa! Êêêê! Esse é o vitório. Vai para o trono, ela vai! Agora eu vou mudar, minha bunda brava. Que eu não sei, mas se for ruim, você buzina. Quis você pra meu amor e você não entendeu. Tá rolando uma fofoca na equipe. Até a imprensa já sabe. Dá mais uma chance pro nosso casamento? O Bonner vai cuidar pessoalmente do seu programa. Muito bem. Quer dizer que agora o seu José Bonifácio Oliveira Sobrinho vai ensinar o Chacrinha como é que ele faz o programa do Chacrinha. Eu, mas pra quê? Você não escuta ninguém, porra. Calma! El, que maravilha! Não, não, tu quer ir em um dos tempos pra gente. Mas pra El que lhe deu um apartamento, porra. A pessoa está infestada de pulgas. Até o Dr. Roberto tá reclamando. Votem, quero vagarar! O teu pico é você de volta, mano. O resto. É a mãe de santo que recebe o seu sede da lida. Essa mulher é a atração do Flávio Cavalcante. O papai mandou uma equipe sequestrar ela e trazer pra cá. Porra, Jorge! Eu tô mentindo? Acabou! A gente não tem pra onde ir. Retoma as caravanas pelo interior. Tá mais do que na hora de você voltar pra televisão, porra. Eu não vou conseguir. Vai sim. Se sim, desculpa. Eu vim para confundir. Eu não vim para explicar. Eu não vim para o carro. Sou outro. Transcrição e Legendas Pedro Negri